Música Música Líder na fabricação e distribuição de equipamentos para as áreas de anestesia, oxigenoterapia, terapia intensiva, monitores, bombas de infusão hospitalar e domiciliar, odontologia, veterinária e home care, a JG Moria atua há mais de 20 anos no segmento médico hospitalar, dedicando-se também à fabricação de equipamentos para gases industriais, especiais e medicinais. Fruto da experiência de mais de 40 anos de seu presidente e fundador, o engenheiro mecânico Juan Goro Moria, a Moria não para de crescer. A empresa já produz em seu moderno parque industrial mais de 700 itens, dentre eles aparelhos de suporte ventilatório, linha para terapia do sono e inaloterapia, painéis modulares para leitos hospitalares, colunas retráteis, painéis de gases para centros cirúrgicos e UTIs, acessórios de gasoterapia, oxicapnógrafos, analisadores de oxigênio, bombas de infusão, monitores e oxímetros. Anualmente, a Moria faz uma participação bastante marcante na hospitalar. E este ano não foi diferente. A empresa expôs em um grande estande localizado no pavilhão branco, sua ampla linha de equipamentos que sempre surpreende os visitantes do evento por sua qualidade e funcionalidade. Como, por exemplo, o monitor de óxido nítrico NOX500, que é utilizado para tratamento de hipertensão pulmonar, monitorando simultaneamente óxido nítrico e dióxido de nitrogênio, promovendo uma melhor oxigenação dos pulmões. É fácil de usar, evita a necessidade de pré-aquecimento dos sensores e possui calibração simples e eficiente. Apresentou ainda o aparelho de anestesia vital, que viabiliza e facilita o processo de anestesia geral inalatória, provido de vaporizador universal, filtro valvular, ventilador pneumático, misturador de oxigênio e óxido nitroso, fluxômetro de oxigênio e aspirador de oxigênio, dispostos em um móvel com design moderno e limpo, sem cantos vivos e com três gavetas. Os braços articulados da marca também estiveram em destaque durante a feira. Dotados de pontos de gases, elétrica, informática e telefonia, permitem excelente ajuste em mobilidade, de maneira a atingir uma boa precisão do ponto de utilização. Possibilita um posicionamento dos monitores em local de visão mais privilegiada e os utensílios da gaveta em um local de fácil acesso. A Moria oferece com regularidade equipamentos de qualidade para as cinco maiores multinacionais do mundo, para os melhores hospitais do Brasil, atendendo diversos revendedores e o governo em processos licitatórios, investindo seus lucros na construção das fábricas, em tecnologias de produção, em aperfeiçoamentos na sua linha de fabricação, a qual mantém um rígido controle de qualidade, aliada a um competente setor de assistência técnica. É uma empresa comprometida em manter o elevado nome de sua já respeitada marca, na busca definitiva da liderança e qualidade nos produtos e serviços que disponibiliza o mercado. Música 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 Música